Grato é jurar Quando afligida o alma Não encontra alivio Em seu dolor profundo São as lágrimas O jugo misterioso Para calmar As penas deste mundo Para calmar As penas deste mundo Grato é jurar Quando afligida o alma Não encontra alivio Em seu dolor profundo São as lágrimas O jugo misterioso Para calmar As penas deste mundo Para calmar As penas deste mundo Música Eu afligirei Eu afligirei O rigor do destino Alô Lamparilla Ardiente de meus olhos Não desmayes jamais em meu caminho Não desmayes jamais em meu caminho